Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. O meu nome é Karina Padilha e agora nós iremos falar do capítulo 14 de Nas Trilhas, do Umbral. E esse capítulo, ele foi o mais extenso que eu demorei, de meio-dia até agora, para eu acabar de ler. Porque o Eurico, ele é um monstro, né? A mesma coisa que eu falei no vídeo passado. E ele, ele estava fazendo tudo para a menina e a menina queria o pai e a mãe. E ela chorava, normal. E ele vai e perde a paciência com ela, que ele vai e estrupa ela. E ela fica muito machucada. A polícia chega, é tarde demais, né? Porque eu acho que o lance das estradas, antigamente eram piores que hoje em dia, né? Hoje não é 100%, ainda há falhas, né? Mas é mil vezes mais rápido que antigamente era. E a hora que o policial, ele pegou a Elisa, ela quase não estava respirando. E o Eurico, gente, ele foi preso. Ele foi preso. E a menina, ela morre após quatro dias, a Elisa. E ela vira uma quase o santa. Que ela voltou pela dignidade dela. E mesmo com seus dez anos, a mãe nunca mais pôde ter mais filhos. E aí, ela fez mais caridade. A caridade de... O TG e o cuidar de crianças e carentes. A hora que eu li, gente, esse capítulo foi um capítulo muito pequeno. Foi em torno de treze páginas. A única coisa que eu, que eu, que eu, que eu, que eu pensava como um homem com mais de 30 anos, e pode fazer isso com uma criança. E aí, a gente olha que ele é uma pessoa doente. Não é pessoa que ela faz essas coisas. Ela é uma pessoa doente. Ela é o doente do espírito, da alma e de tudo. E eu acho que a hora que a Elis, né, que era a babá, ela... 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 Ela é mesmo, ela fala... Ele ainda é vivo. Que ele iria... Pagar aquilo que ele fez para a menina. E a menina, gente, a hora que a Elisa, antes dela falar isso, antes de ele fazer isso com a menina, aparece um, é, que ela é um... É, um ecterro o de luz, que fala que... A Elisa é uma menina... Que ela é... É protegida pela espiritualidade. E que ela iria... E vencer isso, é... Bravamente. que era para elas orar aí eu imagino iria ser pior que foi o lance que ela era uma menina de luz que ela tinha proteção dos amigos maiores mas nós ainda é o lance que eu falo é da energia e nós não sabemos a energia que aquela outra pessoa ela emana para nós e a Elisa ela era uma criança indefesa e os amigos maiores nunca pode interromper no livro a vida e uma pessoa doente a mesma coisa dele é fazer um estrago na vida de qualquer pessoa eu acho que se a Elisa ela ela fosse mais velha né uns 15 ou 16 anos ela iria viver e ela iria o ser mais forte para lutar é mais uma criança ela é um anjinho e mesmo com é aí vocês falam mas Karina ela não ouve a profissão ela ouve que ela o lutou de todas as maneiras e e e ela poderia gente é ter morrido na hora agora crianças e ela era umaнеção e ela era um espírito outro a tão de luz que ela ainda o o mathematicso o começamos é para viver ele é 2 dias sendo que é ela o ande teve efe que seja grave se mas após o ato é violento que ele fez com ela é há monstros há homens de verdade e há monstros antigamente eu achava que antigamente que essas coisas nunca iriam acontecer que essas coisas não aconteciam mas eu acho que que o mundo é mundo é coisas terríveis ocorrem nesse mundo porém hoje eu irei sempre falar em todas as minhas resenhas hoje a mídia hoje as pessoas elas falam e antigamente isso não existia então assim no capítulo 15 que nós vamos amanhã para o capítulo 15 né nós iremos ver o julgamento ele foi preso e os o advogado gente o tomaram tudo que ele tinha que ele já não era um homem tão rico mas ele fez por onde ele foi um homem egoísta e ambicioso que o amadou os próprios pais e ele era um homem que ele comprava todas as coisas que ele queria e ele tirava o lucro que ele tinha que invertir mais na empresa ele tirava entendeu então assim é complicado é triste mas eu acho que eu eu fico mais o triste é ler o ato que ocorreu com a Elisa uma menina que era uma criança e uma criança ela tem sonhos então adultos não tiram sonhos de uma criança e crio uma criança como uma criança e não a como um adulto e espero que eu fiquem clara na minha resenha eu acho que hoje a minha resenha não foi legal é porque eu estou triste a hora que eu leio uma coisa dessa eu fico muito mal e amanhã vai vir o julgamento e vamos ver nesse o julgamento a hora em voa tchau 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 tchau